Santo do dia. Hoje, dia 5 de fevereiro, a igreja celebra o dia de Santa Ágata. Santa Ágata, protetora contra os vulcões, terremotos e forças da natureza. A Ágata nação da Catânia, Itália, era filha de nobres e teve boa educação esmerada, principalmente na fé cristã. Foi evangelizada ainda criança e isso determinou todo o seu futuro. A menina experimentou o amor de Deus e não mais trocou este amor por nada neste mundo. Era de família muito rica e sempre foi muito bonita. Mas ainda jovem, consagrou a sua vida a Cristo, sempre ajudando os mais pobres e procurando uma vida de constante oração. Ela sentia em seu coração o forte desejo de uma consagração total e cada vez mais profunda para dedicar sua vida à missão de anunciar a boa nova de Cristo a todos e ajudar os mais necessitados. Este era o grande desejo de seu coração. Nisso estava sua felicidade. Pedido de casamento Porém, Quinciano, que era um nobre, rico, poderoso e cônsul da Itália, apaixonou-se por Ágata. Ficou encantado pela sua beleza e nobreza e queria de todas as formas casar-se com ela. Ágata, porém, já havia entregue seu coração para Deus e recusava-se terminantemente a se casar. Na sociedade em que ela viveu, isso era estranho, pois as mulheres eram obrigadas a aceitar pedidos de casamento como este. Por isso, não se conformando com a recusa, Quinciano buscou ajuda até com uma feiticeira para ver se conseguia mudar o coração de Ágata. Nada disso, porém, deu resultado. Foi quando o cônsul descobriu que Ágata era cristã e havia feito uma consagração a Jesus Cristo. Revoltado com esta situação, o cônsul enlouqueceu e mandou prender Ágata na Sicília sob acusação da prática de bruxaria e participação das seitas proibidas. O imperador, na época, era Trajanos Décius, um grande perseguidor dos cristãos, que deu retaguarda a Quinciano. Este, em seguida, impôs a Santa Ágata grandes torturas. No meio das torturas de Santa Ágata, houve um grande tremor de terra por causa do vulcão Etna. Assim, Santa Ágata morreu de joelhos em oração, soterrada pelo terremoto. Era o dia 5 de fevereiro do ano 251. Milagre do Vulcão No aniversário de morte de Santa Ágata, o vulcão Etna iniciou uma grande erupção. Os moradores pegaram o véu da santa, que era guardado como relíquia pelos cristãos de Catânia, e subiram no monte em oração, pedindo que o vulcão, que aliviaram os sofrimentos de Santa Ágata, adiantando sua morte, aliviasse os sofrimentos do povo local, parando sua atividade. Foi então que a lava simplesmente parou e cessou a erupção. A tumba de Santa Ágata está na Catânia e seu véu está exposto na Catedral de Florença. Ela é invocada contra erupções e terremotos. São Gregório consagrou a Igreja dos Góticos em seu nome. Ela é mostrada com uma palma na mão e os dois seios em uma bandeja. Oração Concedei-nos, Senhor, o amor constante ao vosso santo nome e a graça da perseverança nas coisas do alto durante toda a nossa vida, mesmo diante das perseguições, calúnias, torturas e sofrimentos. E pela intercessão de Santa Ágata, dai-nos, Senhor, onipotente, a graça que humildemente vos pedimos. Fazer o pedido. Por Cristo nosso Senhor, amém. Santa Ágata, rogai por nós. Amém. A Mãe. Amém.